Mano, parece um formigueiro, velho! E aí, chefia, tudo tranquilo? É, eu tô segurando uma fila. Cara, assim, basicamente pra gente não apanhar do abelito, e nem da Panini, nós estamos fazendo o que dá. O que dá não é o suficiente pra eles, mas a verdade é que esse evento tá gigante, ninguém tá conseguindo andar em lugar nenhum, e aqui a galera tá conseguindo até andar. Então, já tá melhor que muito lugar, mas, assim, muita gente puta, muita gente nervosa, querendo bater meta, jogando em nós, e nós fazendo o que a gente pode fazer, porque vai fazer o quê, né? O sucesso da galera... Bom, nacional, né, mano? O sucesso do nacional tá difícil segurar a onda. Gente, a Rita Cadillac chegou, mano. Não tá acreditando não. Ó lá, bebendo água. Olha o Klaus atrapalhando. Olha aí, a Rita Cadillac. A Rita Cadillac no stand. Consegui, irmão. Eu me tremei toda. O rolê tá doideira. Olha aqui a fila, a fila, a fila. Absurdo. A maioria dos autores tá com os news praticamente esgotados. Olha nessa mesa como é que tá. Depenada. As autoras ali trocando ideia com a galera. Enfim, mano, tá incrível isso aqui. Isso aqui é especial demais. Obrigado, irmão. Essa balinha aqui é muito forte. Muito forte. Muito forte. É muito vazio isso aqui. No stand ainda tem uma galerinha que tá lá comprando, lendo os livros. Tem muita gente trocando ideia também, mais sossegado. Enfim, gente, 8 horas quase. Eu acho que o dia foi muito legal. Tiveram os seus contratempos, os seus problemas. Mas nada ruim, na verdade, a Fly e a Violeta acabaram fazendo coisas muito legais e outras pessoas complicaram a nossa vida. Mas eu desenrolo isso aí depois, né não? Não, não é não, Lucão. Eu vou ter que... Vocês não sabem o que o Leon fez ontem lá no karaokê direito, porque a gente não gravou direito. A cena que era especial não foi gravada. Mas eu conto pra eles depois. Eu só vou falar uma coisa. Juntem dinheiro pra comprar um monitor que foi quebrado lá no karaokê que a gente tava. Você tem... Renan Bolsonaro em peso na nossa live, né? Cara, o Renan Bolsonaro do extremo oposto, do mundo invertido. Esse cara, mano... Homem bonzinho. Com ação incrível. Trabalhador. Não pega o condomínio todo. Mó paz, ó. É o Jorge. Vou mostrar ele aqui, porque ontem ele quase apanhou porque mostraram o arroba dele no Instagram. Sou fã, sou fã. Ela é muito, muito, muito preocupada com qualquer coisa. Só que... E ela tem certa razão. Mas ela tem que... Era só... Tô fazendo diário só, mano. Ah, mas vocês estão demais e arremando. É que todo mundo é. É um pouco. Não, porra! É um pouco. 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 O que é? O que é a Ana? Tem que gravar meio baixo. Não tem esquerda. O que quer dizer? Não tem esquerda não. Pô, muito estiloso. Não tem esquerda já. É aqui. Que palavrão. Que maravilha. Pô, acho que é bem a tonõezinha, né? Bem a tonõezinha. Eu acho que vocês me trouxeram para que eu arrumar aqui.